Ok, pessoal. De volta aqui com as leituras, que já fazia um século que eu não publicava, mas estamos de volta. Vamos lá com esse texto aqui de Alberto Brandão. Ele está fazendo publicações na página Papo de Homem. Esse texto completo vocês podem encontrar na página Papo de Homem. Vou deixar aí na descrição do vídeo, ok? Se vocês puderem deixar um comentário também, falando sobre o artigo, está bem bacana. E, como sempre, eu tento aqui trazer para vocês muito português e também conteúdo relevante, para que vocês possam melhorar a vida de vocês. Temas de desenvolvimento pessoal que eu gosto muito. Então, é uma boa maneira de você praticar e aprender mais que português através de português. Se você encontrou pela primeira vez essa leitura no canal... Caramba, eu não sabia que tinha leitura assim no canal. Então, eu fiz uma playlist com todas as leituras anteriores para que você possa praticar também, beleza? Eu vou começar a colocar mais, porque é algo que eu gosto de fazer, mas como tem tanto conteúdo para publicar na internet, muitas vezes não dá tempo de colocar tudo isso. Ok, vamos lá. Título A vida depois de largar tudo para seguir um sonho. Sem conto de fadas, uma história que a gente não vê por aí. Autor Alberto Brandão. Um dos meus textos que mais gera questionamentos até hoje é o que eu conto que pedi demissão para estudar empreendedorismo. Não importa quantos outros eu escreva. Este ainda me gera uma carga semanal de e-mails questionando os caminhos que tomei e como está minha vida hoje. Nunca fiz o compilado completo, até porque não sinto que a jornada acabou. Mas acho que está na hora de comentar sobre tudo o que aconteceu até aqui. Dia 19 de setembro completa exatos 5 anos que entrei pela porta do Aeroporto Internacional de Brasília com uma mochila nas costas e muitos sonhos na cabeça. Eu estava fazendo aquilo que tinha ouvido muita gente falar. Aquilo que para mim representava o auge de autonomia na vida de um adulto. Largar tudo para trás e seguir meus sonhos. Eu poderia usar de uma boa narrativa e contar uma incrível história de superação. Mas na vida real não foi assim que aconteceu. É fácil construir uma narrativa para posar de bem sucedido. Mas não estou aqui para enganar vocês. E como todo jovem que cresceu assistindo televisão enlatada vindo dos Estados Unidos, era bem engraçado ter esse sentimento que aquilo estava acontecendo na vida real. Mas eu não sou rico e morar em outro país custa caro. Tive ajuda de amigos e um apoio enorme que sem ele teria sido tudo mais difícil. Mas os 3 meses que passei fora foram suficientes para queimar mais da metade do dinheiro que eu tinha reservado. Aprendi bastante coisa interessante no curso e consegui até desenvolver um pequeno negócio que me gera pequenos lucros até hoje. Mas nada consistente o suficiente para seguir no longo prazo. Voltar para o Brasil foi um choque. A cultura que aprendi de empreendedorismo era drasticamente diferente da moda de startups que estava se erguendo por aqui. Ao mesmo tempo, as outras pessoas ainda me cobravam o tal sucesso. Demorei certo tempo para entender o que seria melhor para mim. E arriscar o resto do dinheiro nisso. Aproveitei que tinha um público bom no parkour, era dono do maior portal sobre o assunto e resolvi lançar uma marca de roupas. Nada mais óbvio do que conversar com um público que já me conhecia e admirava meu trabalho. Um negócio até que vendeu bem. E consegui fazer um projeto interessante de divulgação e construção de comunidade em volta da marca. Tinha distribuição em estabelecimentos físicos, montei uma loja online e até que para os padrões normais de começo eu vendia bem. Mas no final tudo empatava. Não tinha prejuízo, mas não tinha lucro. Começar um negócio sem dinheiro normalmente encalha nesse cenário. Você até consegue se pagar, mas precisa de um investimento muito grande para conseguir alavancar com a força necessária. Um dia eu só cansei de fazer tudo sozinho e a coisa foi morrendo. Eu fiz outras coisas. Estudei nesses 5 anos tudo o que eu não estudei pelo resto da vida. Não só optei por voltar para a faculdade e experimentar uma universidade pública, como também li uma quantidade de títulos que mal conseguia contar. Fiz muito exercício, aprendi a ter calma, pensar antes de falar e organizar melhor meus pensamentos. Escrevi uma quantidade enorme de linhas. Estudei formas de escrita e estilos de narrativa. Talvez a coisa mais importante que eu tenha feito por mim nesse tempo todo tenha sido aprender a escrever de verdade. Ainda cometo meus erros de gramática, mas me orgulho bastante da capacidade que adquiri de transmitir ideias através dos meus textos. Felizmente, isso é algo que vai ficar comigo para sempre. Mas ainda, é isso que garante meu sustento hoje. De fato, uma coisa que não ter um emprego fixo e ganhar certa flexibilidade de vida me garantiu foi investir em mim mesmo. Estudar, pensar com mais clareza, conhecer outras perspectivas e amadurecer. Qualquer pessoa que convive comigo entende o quanto mudei de lá para cá. Algumas pessoas também dizem perceber isso nos meus textos. Talvez o único aspecto que me faça pensar que o risco valeu a pena seja o crescimento pessoal. A verdade é que o processo todo é desesperador. Não consigo pensar quantas vezes eu deitei para dormir desejando que nada disso tivesse acontecido. Abraçar o travesseiro e chorar feito uma criança. Pensando que o dinheiro estava acabando e que deixei um bom salário para trás. A falta do dinheiro traz problemas bem mais sérios do que simplesmente não ter dinheiro. Quantas brigas com a namorada não foram iniciadas pelo inexplicável medo do futuro. Cada dia que eu não consegui sair da cama com medo de olhar para o mundo, simplesmente porque dentro de mim eu tinha certeza que tinha feito uma escolha ruim. Sem falar em todas as vezes que alguém olhava para mim e perguntava, E aí, no que você trabalha? É fácil contar uma história de como larguei tudo. Saí do país para estudar e agora estava começando um negócio que tinha tudo para prosperar. Eu sou escritor. Eu sei contar histórias. Mas aqui dentro eu sabia que eu estava todo fodido. Eu me tornei o retrato da solidão. Quando eu digo que deixei tudo para trás, foi tudo mesmo. Não apenas emprego e salário, mas todos os meus amigos e conhecidos ficaram em 2013. Nesse agora longínquo passado. Meu maior contato com as pessoas que faziam parte da minha vida naquela época é por mensagem de WhatsApp. Os poucos contatos que mantenho no grupo fechado já não tem a mesma dinâmica faz muito tempo. Acho que os cinco amigos do grupo sabem que, se acabar esse último canal, as chances de ninguém nunca mais se falar são grandes. Outras pessoas dessa época surgem vez ou outra, perguntam como as coisas estão e seguem suas vidas. Mas a gente sente que tudo mudou quando volta para visitar a cidade e ninguém tem disposição para sair e conversar. Acho que com o tempo também fui ficando mais fechado. Fiz alguns poucos amigos nessa nova vida. Mas a sensação que tenho é que os contatos são sempre superficiais demais. Acho que se não fosse a companhia da namorada e do cachorro, eu já teria enlouquecido. E já tentei fazer amigos das mais variadas formas, mas parece que perdi essa capacidade. As contas não vão se pagar sozinhas. Um dia eu acordei e o meu maior medo se tornava real. Minha parceira da época tinha ficado sem emprego. Me olhou e disse. Estamos ficando sem dinheiro. Você precisa voltar a trabalhar. Era isso. A busca pela felicidade era linda, mas a vida real tem suas obrigações. E na teoria era muito fácil pensar em arrumar um emprego. Mas quase 4 anos fora do mercado de trabalho trazem seus danos. O conhecimento e valor de mercado que eu tinha lá atrás dificilmente se transferia para os dias atuais. Nas entrevistas de emprego eu tinha dois problemas. O primeiro é que meu currículo era qualificado demais para as vagas mais baixas. Nenhuma empresa queria contratar alguém com mais de 10 anos de experiências, para uma vaga que pagava pouco. Se eu te colocar no mercado, eles te roubam rapidamente, confessou o recrutador. Para eles, não valia a pena queimar um processo seletivo comigo. O outro problema é que para as vagas mais altas me faltavam experiências nas tecnologias e metodologias mais atuais. Em 4 anos, muita coisa muda. Eu até cheguei a estudar e aprender alguns dos requisitos, mas sempre tinha alguém que já estava no mercado e trabalhava diretamente com a tecnologia, e acabava levando a vaga. Minha saída foi procurar outra profissão. Arrumei um emprego numa empresa que estava começando, sem nenhum contrato de gaveta. Trabalhei alguns meses por um valor abaixo do salário mínimo, mas naquela altura qualquer dinheiro ajudava para ficar menos negativo. Não aprendi nada nessa empresa, e fui demitido depois que o maior cliente pulou fora do negócio. Pelo menos foi a explicação que recebi. Reformulei meu currículo, tirei minhas experiências anteriores e deixei apenas o último emprego. Voltei a procurar trabalho e acabei conseguindo um lugar melhor para trabalhar. Dessa vez, o salário inicial fazia sentido e tinha todos os vínculos trabalhistas. Um ano e meio se passou, desde que entrei nessa empresa, consegui me desenvolver e assumir novas responsabilidades. E aos poucos, o salário foi subindo. Hoje sou responsável por grande parte do marketing de uma empresa de tecnologia chamada Moskit, juntando tudo o que desenvolvi com a escrita, minha experiência aqui com o Papo de Homem, e muito do que trago de bagagem como analista de sistemas. Também sou inteiramente responsável pelo conteúdo de um portal com foco em vendas, o Sales Expert, que funciona como pilar de conteúdo para o marketing da empresa. É lá que eu e uma pequena equipe desenvolvemos pesquisas e produzimos conteúdos quase que diariamente. Hoje posso dizer que tenho uma nova carreira e estou desenvolvendo um trabalho que gosto bastante de fazer. Ainda falta muito para a grana deixar de ser uma preocupação, como era lá atrás. Mas gostar do trabalho que faço, mais do que gostava no passado, me deixa um pouco mais otimista. Mas e aí? Valeu a pena? É muito difícil dizer. Quando contamos a história assim, de trás para frente, as coisas se conectam de uma forma que parece fazer sentido. Só que o mundo real é bem mais confuso que isso. Conheci pessoas incríveis nessa trajetória e vivi experiências que tenho certeza jamais teria vivido em outras ocasiões. Mas isso não apaga que, seguindo a antiga trilha em que eu estava, teria vivido outras tantas experiências tão únicas quanto. A gente vive numa sociedade movida pelo sucesso profissional. E por mais que eu já tenha construído uma mentalidade que aceita muito bem um modelo alternativo de vida, não vivemos em bolhas. Mas, vez ou outra, acabo me olhando no espelho e pensando, como foi que eu vim parar aqui? O fato é que não importa muito se valeu a pena ou não. Essa é a vida que tenho hoje. Estou, de fato, num momento bem diferente. Nos últimos nove meses, as coisas mudaram numa velocidade muito maior do que eu esperava. Neste momento, sou uma pessoa com um bom estilo de vida. Trabalho de casa, faço exercícios físicos todos os dias e tenho muitas das coisas materiais que o capitalismo me fez acreditar que eu preciso. Moro com uma parceira que admira meu trabalho e me incentiva para seguir em frente. Tenho um cachorro fofo que parece um bicho de pelúcia e uma vida confortável. Por um lado, eu acho que tive bastante sorte e, no fim, as coisas acabaram dando certo. Por outro, eu penso que bastava um deslize para tudo ter dado muito, muito errado. Essa não é uma história de superação. É apenas um relato de quem deu muita sorte. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado da leitura. Lembre-se que essa leitura completa está disponível aí na descrição do vídeo. Eu altamente recomendo as publicações do Papo de Homem. É uma página que eu gosto muito e eu sempre uso com os estudantes para praticar português, ok? Então, se você tem outra recomendação de leitura, manda uma mensagem para mim, tanto aqui no YouTube, como no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Ei, Felipe, eu encontrei esse texto, está muito bacana. Eu gostaria que você fizesse a leitura desse texto. E eu, com muito prazer aí, na medida do possível, é claro, eu estarei fazendo essa leitura. Então, se você gostou, recomendo para um amigo. Compartilhe aí com o pessoal que está interessado em aprender português. E é isso aí, beleza? Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma